De todas as provas que eu já passei É bem difícil, senhor, a gente ter que ouvir Acusações do mil tentador Lembranças do passado e bem Que querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e rigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada de ver O passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu e saber Que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Toda vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que fama nos virão Investidas no mil tentador Amado Nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor É bem difícil, Senhor Ah, eu sei que o dinheiro De ouvir a cruz a sonho O mil tentador Lembranças do passado e bem Que querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer da gente acreditar Mas não parece ser O poder pra vencer O poder pra vencer O poder pra vencer O poder pra vencer O passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há O poder pra vencer Para quem está em ti, Jesus Cusa vida coberta A palpia O poder pra vencer O poder pra vencer A palpia O poder pra vencer Para vencer Então, amém